Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pé na Areia Podcast, patrocínio Cane Curso. A Cane Curso é uma marca de camisetas legais para pessoas legais. Eles têm diversos modelos, desde camisetas oversize com estampa ou um pouco mais lisas. As lavagens deles são incríveis. Vale a pena você conhecer as camisetas da Cane Curso. Apoio Grupo Júlio de Davi há 16 anos, transformando os sonhos em realidade. O Grupo Júlio de Davi é uma empresa com forte atuação no setor da construção civil em Florianópolis. Projetando, realizando e administrando imóveis. E a produção fica por conta da Hub Social Floripa. A Hub Social Floripa tem os mais equipados estúdios de produção audiovisual de Florianópolis. Conta com estúdio completo para foto, vídeo e workshops, incluindo camarim, sala para podcast, sala de reunião e sala para streaming. Tem até a máquina do cafezinho, que eu gosto pra caramba. Então vamos para o episódio de hoje! Tchau! o cara muito boa noite pessoal está começando mais um episódio ao vivo do Penarei o episódio de número 98 sempre com o apoio da Cane Corso essas camisetas aqui iradas que eu estou usando e o grupo empresarial Júlio de Davi e essa semana fechamos mais dois patrocínios mas só no próximo episódio na quinta-feira que eu vou falar pra vocês aqui ao meu lado esquerdo está o meu amigo Diego Muda Vidas Pelo Mundo ele tem duas páginas, uma que é o Diego Muda Vidas e uma que é o Diego Pelo Mundo e hoje estamos aqui com o cara mais corajoso do Brasil e sua empresária pessoal com vocês o guerreiro Bruno Jordão e sua empresária Nani Machado seja muito bem-vindo novamente ao pé da areia pro Brunão e pela primeira vez a Nani aí salve galera eu estou rouca ainda o Kelvin joga a imagem da gente aqui na TV eu estava no evento eu vi a luta de perto filmei a luta ainda ouviu a luta ouvi ouvi o estrondo vamos começar perguntando pro Brunão aí como que foi porque a gente viu que ele estava muito tenso na luta foi a primeira luta dele eu vi de perto você viu de perto ele não estava tenso estava corajoso galera cara a minha emoção lá era a seguinte era uma mistura de sentimentos né eu estava me desafiando com um cara que eu conheço que é o Tyson o Tyson é um cara que eu admiro há muito tempo eu falo com ele no Instagram há uma cara desde que eu sou youtuber eu já sabia que era uma pedreira que era algo realmente muito difícil que é parar ali na minha frente e então era aquele desafio e ao mesmo tempo encontro com um cara eu ando lutando com essa pessoa e a gente conversou antes da luta eu e o Tyson tenho um carinho especial por ele chamo de irmão hoje em dia irmão de sangue porque ele fez eu ver o meu sangue no ringue pela primeira vez eu sou grato a ele e a Nani por isso por essa oportunidade e cara a emoção era a seguinte eu estava tranquilo porque teoricamente tudo que estava acontecendo estava dentro do meu plano eu tinha um plano com o meu corner com meus corners que era o seguinte eu ia deixar ele bater bloquear e assimilar golpe até ele cansar essa estratégia meio kamikaze que eu empreguei só funciona se você aguenta a porrada e não cai mas ele não dá uma porrada né não era um coice eu já vi eu vi essa estratégia no Dragon Ball Z mas quem criou essa estratégia foi o Mohamed Ali na luta contra o grande George Foreman na época que o George Foreman ainda era novo e ninguém parava na frente do George Foreman ele derrubava todo mundo ele era muito ignorante aí o que os coaches do Mohamed Ali disseram você vai dançar na frente dele quando ele bater nada de esquiva nada de contra-ataque imediato deixa ele bater no bloqueio pros braços dele cansarem pra depois você usar a sua velocidade eu fui nessa de pô vou segurar caramba mas quando eu segurava os golpes do Tyson brother no bloqueio eu juro por Deus eu falei com o próprio Tyson depois Tyson parece um chute seu soco parece um chute cara cara cada pau lado vocês ouviram barulha né eu tava apavorada pode falar porque na verdade quem colocou o Bruno nessa fui eu eu fui promovida agora a empresária dele não sei nem porquê entendeu porque porque realmente eu já tinha falado com alguns lutadores que já estavam acostumados a subir no ringue que já tinham algumas lutas já dentro do currículo e ninguém aceitou ninguém aceitou porque realmente o Tyson é insano mas teve alguns lutadores assim conhecidos também teve 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 uma galera lógico que eu não vou citar nomes aqui mesmo porque não precisa escutar ninguém mas a galera correu porque realmente ele é insano ele é muito grande ele tem uma técnica muito grande ele é boladão e ele tem uma esquiva também muito boa e a única pessoa que realmente aceitou esse desafio sem pensar foi não ele até falou ele falou pra mim não o Bruno falou falou Nani eu vou morrer eu falei Bruno por favor morre por nós morre por mim foi praticamente isso não ele foi muito corajoso ele foi um cara que realmente ele foi sensacional eu devo tudo ao Bruno porque ele realmente aceitou algo que era muito além das forças que ele mesmo tinha ele tem força pra caramba tanto que o Tyson mesmo falou pra mim falou Nani o cruzado do Bruno é muito forte então eu fui na mesma intensidade e obviamente que foi um acaso que poderia acontecer com qualquer um rasgava porque rasgou literalmente porque quando o Bruno caiu eu falei gente eu não sabia que tinha cortado eu vi o sangue o sangue espirrou realmente foi muito forte mas é que aqui também é uma região muito sensível então quando ele caiu eu me assustei eu falei meu Deus eu falei Deus protege o Bruno foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça e eu não conseguia enxergar mais nada e quando ele levantou ele levantou muito rápido eu falei não fica aí fica aí tipo na cabeça fica aí fica aí porque dá um retardo e quando a pessoa levanta muito rápido depois ela vai pra trás que é normal todo mundo faz isso se ele tivesse esperado uma contagem abriu a contagem espera até seis ele aguentaria obviamente que não iria dar pra continuar a luta pelo tamanho do corte que foi realmente abril né Bruno abril não foi algo por dentro foi algo que de alguma transpassado com o lábio aberto transpassado abriu pra eu ver meus dentes e a minha gengiva eu só fui saber o caos que eu tava com o bigodão eu só fui saber o caos da pancada quando eu fui na enfermaria que tinha inclusive uma enfermaria gigante lá quase no hospital seis pessoas pra me atender eu fui super bem atendido tinha uma médica de plantão que fez os pontos fez a sutura na hora porque não parava de sangrar ela jogou adrenalina ali deu anestesia na hora que ela fez isso eu olhei tinha um espelho eu olhei cara minha boca tava aberta assim ó eu conseguia ver meus dentes nossa eu tava com a boca fechada assim vendo meus dentes insano caramba a minha mulher desmaiando sacou caramba eu falei meu Deus não acredito agora eu entendi o que aconteceu pelo tamanho da paulada que aquele cara deu e na hora você tentou levantar ali eu ia lutar na minha cabeça eu tinha só cortado a boca tipo o pote interno na hora que eu tava falando também teve esse momento que eu tava discursando né eu tava consciente tanto que eu discursei eu tava do teu lado quando tu caiu tu caiu sorrindo tu me deu sorriso assim ó cara tipo que merda que eu caí eu já pensei assim pronto ficou retardado agora acabou pro Bruno eu pensei eu já pensei puta que merda tem que levantar agora daqui não o pensamento foi esse na hora que eu tomei a porrada você não sente dor é um solavanco muito grande parecia que tipo você tinha tomado uma tipo atropelado pra bicicleta bateu alguma coisa ou batendo poste aí você caiu sentado quando eu caio sentado eu nem encosto a cabeça vocês podem ver no vídeo que eu não eu caio assim eu quero continuar se não fosse o corte daria pra continuar daria aí é que tá eles não passam aquela aquela eu achei a barba a barba não pega a vaselina ah então eu achei que ia passar em ti pra tu levando é não passei aqui a vaselina olha só meu rosto eu não tenho nenhuma marca eu não tomei nenhum soco no rosto foi uma fatalidade que aconteceu isso foi uma fatalidade foi uma fatalidade de ter aberto uma fatalidade de uma tonelada só que foi uma fatalidade de um trem entendeu eu e o Tauan fizemos uma chamada de vídeo com o Tyson um dia depois e o Tyson contou pra gente que ele mudou o jogo dele quando ele sentiu o teu soco ele falou o soco dele é tão duro que quando ele me deu um soco ele estremeceu o meu corpo todo e minha cabeça começou a latejar de dor ele falou que deu dor de cabeça ele falou que eu defendi ele falou cara estremeceu o meu corpo todo quando eu vi que estremeceu eu falei cara eu não posso bobear se eu bobear eu já era então eu tenho que mudar meu jogo e tenho que ir pra cima e aí que ele começou a ir pra cima sim foi exatamente isso foi depois do cruzado de mão da frente e a minha estratégia era o não responder com potência só que eu fiquei nervoso sacou porque ele tava vindo muito rápido e ele é muito rápido quando o cara vem rápido vem com potência mesmo que ele não bote toda a força vem com potência aí eu ia pra trás defendia ali mas porra entrava um golpe outro eu ia ficando enraivecido né aí eu porra vou responder não vou responder vou responder não vou responder aí responde numa dessas entradas o cruzado saindo isso é muito louco porque assim ó quem tá de fora vê uma luta diferente do que tu que tá dentro é totalmente diferente eu sempre que eu já eu vou te falar uma coisa depois que tu entra lá dentro por mais que você pense em não responder a altura não bater forte tipo ah eu vou testar tal não sei o que o próprio nervosismo faz com que você bata na intensidade porque o negócio ali ou é você ou é o outro é a minha primeira vez né exatamente imagina o nervosismo de você entrar num palco com 3.700 pessoas ao redor televisão câmera autoridade pessoas conhecidas a tua mulher né então assim é ganhar tu tá ali pra ou matar ou morrer então tu não tem como tu me dizer peraí que eu vou dar um soquinho mais mais fraco é igual é igual chegar na mulher quando chega na mulher leva um fora tu fica assim ó putz se eu te fosse chegar na hora eu falaria isso agora de novo falaria mas na hora ali tu não pensou nisso não tem vários planos eu vou fazer isso vou fazer aquilo chega ali cara o que as pessoas não entendem é que do outro lado tem outra estratégia sim lembra do Mike Tyson ele falou uma frase que eu acho que faz total sentido todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara foi exatamente o que aconteceu o Tyson um abraço pra você se estiverem vendo aí Tyson meu irmãozão o Tyson ele tinha um plano até eu acertar o primeiro soco nele quando eu acertei por eu ter a minha inexperiência no ringue eu soltei o cruzado mas soltei sacou falei esse cara é um cavalo eu posso bater do jeito que eu quiser que tanto faz não vai acontecer nada sacou o cara é tipo uma parede eu posso bater com pedra que não vai acontecer nada aí porra soltei o cruzado mas soltei solto sabe eu não segurei a mão não porque eu queria machucar ele porque a gente já era amigo antes de entrar no ringue mas porque eu falei ah pô um cruzado só não vai nem fazer cosquinha vou soltar sabe aquela brincadeira sabe quando você tá entre os amigos você tá brincando assim ah vou machucar o taombo dá um bliscão aí dá um bliscãozinho no cara mas tipo mais forte mas você sabe que não é pra machucar ele muito mas vai machucar um pouquinho sabe como que ele não vai machucar olha o teu tamanho eu sei cara é forte também na hora foi aquela coisa mais assim eu acho que tu acertou mais o Tyson do que ele né cara o Tyson acertou muito me aguarda eu bati duas vezes tem nos vídeos aí duas vezes que eu acertei que eu bati bati mesmo forte o resto eu tava medindo distância se você assistir a luta várias vezes você vai ver que eu dou 200 jebs muito levinho o que que era isso eu mantendo ele no alcance que eu queria pra eu acertar o direto o meu treino era bater o direto o jebe de novo e o up pra que pra quando ele viesse por cima eu bater o direto manter ele longe e o up caso ele viesse por baixo eu bater de baixo pra cima mantendo ele longe eu não queria trocar golpe com ele eu queria botar conexão conexão e manter a distância só que o que aconteceu ele é tão rápido que quando eu bati o jebe pra medir pra botar a outra mão ele já tinha se movimentado já tinha quebrado a distância aí os golpes não entravam na sequência de um dois entrava só um e o dois não deu tempo um e dois não deu tempo um e eu fiquei naquela mas quando eu bati aí foi difícil é uma coisa que numa luta pra quem tá dentro do ringue não pra quem tá fora pra quem tá fora parece que a luta tá acontecendo lenta só que quem tá dentro cara tipo assim ó tu tem que mudar a estratégia num picado de olhos sim foi aí que eu entrei com cruzado não era o plano cruzado com a mão da frente ah não era? não o plano era linha upper linha direto pra manter o cara longe quanto que eu botei cruzado com a mão da frente eu esperei ele vir e eu bati junto não era o plano bater junto com ele porque se eu bato junto com ele eu fico muito exposto e o meu córner me deixou bem claro Bruno o cara é um mito sacou? o cara além de ser forte o cara tem 50 lutas no profissional e porra mais de 90% de nocaute nelas então você não vai ficar ali trocando com ele porque você é jogando uma rifa ah você gosta de trocar seu jogo é em curta distância em média você sabe jogar sabe mas ele sabe mais que você e aguenta mais que você por mais que você aguente é uma rifa você pode ganhar ou pode perder então o que você vai fazer você vai manter ele longe ele tem o braço pesado até ele cansar o braço pra depois você se aproximar e conseguir ter como trocar com o cara de uma maneira franca mesmo que desproporcional que ele tem mais experiência mas com o braço dele mais cansado sacou? e tinha uma pergunta no meio da luta tu consegue escutar as orientações do corner ou tu é tipo assim não dá pra escutar é luta ali é difícil né uma parada que eu reparei eu nunca tinha feito isso tá gente então tô sendo muito sincero eu ouvia todo mundo mas eu não entendia nada eu ouvia voz por exemplo teve uma hora um dos meus eu tinha dois corners né dança com ele aí eu porra beleza isso eu entendi eu lembro é isso eu entendi falou mil coisas eu ouvi a voz mil coisas eu ouvi a voz da Nani eu ouvi a voz de um monte de gente eu tô roca levanta a guarda eu ouvi alguém falando levanta a guarda aí eu levantei a guarda eu lembro a gente não sabe não dá pra entender se é pra ti ou pra ele porque tem um corner dele é muito confuso então tu tem que estar muito ligado e conhecer muito a voz da pessoa também não deu tempo de tu ir pro segundo round escutar o coach porque tipo assim tem um lutador que ele senta ali aquela preparação eu não sei se o cara escuta porque as vezes eu vejo nos vídeos de luta que o cara senta ali pra descansar pro primeiro round e o coach tá ali ó tá dando conta e o cara tá assim ó não sei se o cara tá escutando tá assim ó eu quero pegar o outro é eu tô aqui de novo vamos lá de novo é mas tem que ouvir porque se não ouvir daí tu fica sem rumo é porque uma concentração ali é muito grande e me explica assim cara por que que você ficava porque eu tô vendo acompanhando suas redes sociais ali tô vendo que a galera tá caindo em cima de você né explica por que que você ficou rodando em volta do Tyson ali então o a minha estratégia era criar espaço pra eu bater nele na longa distância se eu fico parado acho que você cansou mais ficando rodando ali não aquilo eu poderia rodar ali o ano inteiro eu corria quilômetros sabe fazendo isso não é problema o negócio era que eu precisava colocar ele numa situação de desconforto o Tyson é um atleta que anda pra frente se eu fico parado ele tá na situação de conforto ele vai andar pra frente vai querer me atropelar e aí eu vou ter que trocar golpe com eles que não era o que o meu córner queria o meu córner queria que eu batesse linha de vez em quando conectasse o mais forte batesse linha de vez em quando conectasse o mais forte pra ir desgastando mas sem me expor eu não podia me expor tanto que eu fui direcionado conduzido a não usar esquivas usar bloqueios porque desgasta menos expõe menos teve uma hora que o Tyson me ataca que eu fiz as esquivas que eu tô acostumado a fazer e sair mas normalmente não era o que eu tinha que fazer eu tinha que bloquear o golpe pra quê? pra ele continuar batendo e se sentir seguro pra continuar fazendo isso porque se você começa a esquivar o cara começa a mudar o jogo e a ideia era manter o jogo ofensivo dele pra ele cansar e eu poderia bloquear 50 rounds entendeu? eu tava treinado fisicamente cardio pra isso eu corria treinava fazia tudo 10 vezes mais do que eu ia usar ali normalmente a esquiva faz o cara mudar o jogo? sim porque foi o que o Tyson fez quando você tenta acertar o golpe e o cara bloqueia aí por exemplo bati em linha o cara bloqueou aqui o próximo bate em linha cruzado eu vou bater em linha de novo porque eu vou usar o bloqueio como uma estratégia de inutilizar um dos braços ou os dois e aproveitar saber que o braço tá naquela posição do bloqueio pra usar regiões expostas que o bloqueio oferece isso se chama explorar o bloqueio isso é muito comum só que como eu tinha treinado muito o abdômen core pra receber pancada sem cair eu bloqueava e ele batia em linha de cintura e eu continuava íntegro eu não fazia isso aqui pra bloquear embaixo vocês vão olhar no meu vídeo não tem nenhum bloqueio de golpe em linha de cintura eu não bloqueei eu assimilei todos porque eu tava treinado pra aguentar os tiros que ele me dava de canhão na linha de cintura porque era tipo um tiro de canhão aquela bola de canhão durante os ele é muito forte durante os rounds iniciais talvez eu não aguentasse até o final porque é minar mas até o primeiro e o segundo round eu tava treinado pra fazer isso e eu tava fazendo o que o corner mandou aquilo ali que aconteceu foi uma fatalidade de eu me cortar senão eu teria caído de uma outra maneira provavelmente mas não nessa entendeu porque tecnicamente a disparidade técnica que eu tenho em relação ao Tyson tanto de boxe em experiência de ringue quanto de força de golpe eu sou um cara forte eu sei que eu sou um cara forte ele mesmo admitiu né mas a nossa disparidade ainda é muito grande porque a força no boxe ela não tá relacionada só ao seu volume muscular mas sim a sinergia de movimentos e ele consegue ter uma mobilidade que não cabe no peso dele realmente então ele consegue botar muito torque rotação com aquelas pernas gigantes dele nos socos por mais que eu tenha muita força ele ainda tem mais força do que eu então eu tava lutando com um cara que tinha 50 lutas de experiência mais do que eu que tinha dois títulos de bicampeão mundial nas costas de que isso é segurança dele um cara que cara eu não tinha uma não tinha paridade ali que vem já de uma luta ele fez uma luta menos de 15 dias então ele tá super bem treinado pra entrar no ringue e preparado pra um combate então assim ele tá muito bem preparado ele vem já né de uma série de treino a última do Thais foi só com uma mão né é exatamente foi meia luta foi meia luta apesar do Bruno ser muito forte também e que ele mesmo admitiu mas o Bruno não tem essa experiência toda que ele tem e é quase impossível hoje tu encontra tanto que eu não encontrei ninguém que aceitasse que aceitasse então isso aí já é uma uma grande vitória do Bruno eu como né diretora geral do evento também eu sei da minha responsabilidade eu sei né que em que termos que eu convidei o Bruno e ele já sabia ele falou Nani eu vou morrer eu vou morrer e realmente né não é fácil aceitar mas ele teve a coragem de aceitar como poucos tiveram essa coragem então isso pra mim e pra ele e pros fãs dele que são inúmeros é também uma grande vitória né então ele se desafiar a ponto né numa proporção dessa não é pra qualquer um nós sabemos disso tanto como nós do próprio evento de organização quanto pra qualquer outro lutador tanto que vários lutadores falaram mesmo inclusive o Popó perguntou tá mas o Tyson é o Bruno é lutador eu falo não o Bruno é um cara que tem um perfil gigante aliás né poderia falar os maiores do Brasil do teu YouTube também divulgar que é o trabalho dele né fala Bruno então eu não sou lutador vocês já sabem disso não eu queria que tu falasse o nome do teu canal Boxe pra Defesa Boxe pra Defesa é isso aí e é isso ele não tem experiência nenhuma o Popó falou corajoso corajoso tu falou pra mim uma briga hoje de rua diferente de um boxe ali né completamente né e eu queria te fazer uma pergunta assim tu que já tem uma certa experiência agora eu vi que o Tyson Tiggi desafiou o Popó o Popó não desculpa o Vitor Belfort tu acha que é ali porque sei lá a gente olha o Tyson Tiggi vai ganhar ele tem a disparidade corporal não é nem por causa disso é experiência de ringue no esporte específico é assim pensa pensa jogador de futebol de campo e o jogador de futebol de areia aquele de areia que é parecido mas não é igual que tem rede a funcionalidade do chute ela é parecida mas o uso é diferente o boxe e o MMA eles tem uma funcionalidade de soco parecida mas não é igual tanto que você vê o Logan Paul atropelando o Jake Paul atropelando o lutador de MMA vê o Popó atropelando o lutador de MMA não é porque o cara do MMA é ruim não se trata disso se trata da especificidade do esporte eu estava treinando inclusive é até interessante essa pergunta eu estava treinando para a minha luta de boxe sem luva que já é outro esporte uma das características da luta do boxe sem luva é que você quebra a mão então o que você tem que fazer você tem que trabalhar com o golpe puxando muito sem deixar a mão muito quando você bate bate puxando muito para não quebrar a mão de primeira e coloca bons golpes bem colocados você não fica trocando o golpe aleatoriamente tem obviamente estratégias onde você vê nos eventos de BK de bare knuckle onde os caras trocam golpes de maneira aleatória e esses caras muitas vezes tem lesões nas mãos a minha estratégia nunca foi essa tem atletas que trabalham de maneira mais técnica já existe uma técnica para isso então eu levo mais para esse lado porque é o lado que eu ensino na defesa pessoal faz mais sentido você bater uma vez só ou duas com eficiência sabendo se defender do que você ficar trocando o golpe sem eficiência e arrebentar suas mãos e se expor o boxe tem aquele a luva amantece muito ela não deixa você quebrar a mão é por isso que ela foi criada inclusive o boxe ele é oriundo de esportes anteriores são os predecessores do boxe onde não havia luvas e aí ele era feito de maneira diferente a forma como você batia a forma como você se protegia existe as técnicas que são comuns mas nem todas são comuns e quando você treina a vida inteira para defesa pessoal cara é difícil você quebrar o seu o seu o seu senso comum o seu estímulo o seu reflexo de trabalhar de maneira mais incisiva e menos exposição que foi quase o que eu fiz com o Tyson quase não foi exatamente porque ali não é ambiente de defesa pessoal ele é troca de golpes mesmo mas não bater toda hora quando bater acertar acertar com eficiência mesmo que você acerte duas vezes com eficiência na defesa pessoal se você acertar uma vez com eficiência acabou a briga então é mais sobre isso essa minha dificuldade na luta com o Tyson além de obviamente foi todas pensa tudo foi difícil para mim além de obviamente eu estar enfrentando um cara que o patamar dele era décadas décadas de experiência à minha frente é tipo o cara que está jogando videogame ele é level 2 e vai matar o boss level 100 isso era eu era eu no ring no Tyson beleza faixa preta chefeão né é cheguei direto no boss e na minha estreia era o cara brincando faixa azul brincando com faixa preta de rola era isso você pensar numa situação óbvia é tipo o cara que ele brinca de simulador o ano inteiro de Fórmula 1 e vai enfrentar o Ayrton Senna numa corrida de verdade exatamente é exatamente isso sacou e é lógico que daí tem os advogados online que vão lá e falam e querem de qualquer forma dar ali o seu pitaco errado sem conhecer nenhum e nenhum outro ou então pra defender um ataca o outro sem conhecer a história e isso realmente é muito chato porque o intuito inclusive do próprio evento foi dar oportunidade de caras como o Bruno lutar com grandes personalidades já consagradas no mundo do boxe porque se não nenhum dos caras que estão aí e que tem a pretensão de se desafiar e se apresentar vai entrar vai entrar porque se não der oportunidade pros caras ninguém vai então assim hoje foi o Bruno amanhã pode ser que um telespectador que queira que tá ali treinando e que vem com a pretensão de lutar dentro em um ring profissional com caras profissionais e vai apanhar não tem como é normal lembra da luta que eu vi do Anderson Silva o Anderson Silva era o patamar do MMA chegou um cara lá um dia e venceu ele exatamente é sorte também é sorte porque as possibilidades são pros dois uma esquiva eu entendo que no boxe também é assim às vezes sai um soco que tu não esperava na hora errada não, na hora certa pro outro não tem o caso ou então vem uma mordida e às vezes vai esquivar e eu entendo que tu tem um cálculo de saber essa mão não vai chegar aqui e chegou 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 às vezes tem o cálculo que fala puta, chegou não tem tempo de falar assim aquela cara de risada eu falei não acredito que acertou essa porra a minha cara a minha cara de riso na hora que eu tava deitado no chão foi por duas coisas primeiro não acredito que eu caí primeira parada não acredito que eu caí já no meio do rinho do primeiro round e segundo como que esse cara pode bater tão forte eu pensou caralho ela é uma muralha ele me deu um abraço eu juro eu não vou mostrar aqui mas eu falei assim Tyson no outro dia você instala a minha coluna que eu tava com a dor mesmo de ficar lá correndo pro lado aí ele pegou a minha peça sabe quando você aperta eu estou com o meu peito roxo eu acordei liguei pra ele eu falei o que você fez eu explodi o meu peito é sério de verdade então vocês tem noção eu tô falando sério eu não posso eu posso mandar uma foto pra vocês postarem juro é insano ele não tem a menor ideia da força que ele tem sabe ele foi instalar a minha coluna e estourou meu peito quase ele ficou preocupado obviamente falei não tá normal ele nem parece que ele nem apertou tanto mas ele apertou muito forte Bruno me diz uma coisa cara você levou aquele nocaute que foi tenso a internet tá caindo em cima e tal como que fica o seu pensamento em saber que daqui dois meses você tem uma luta sem luva cara são lutas diferentes né diferente mas você tá preparado eu já sei como é que é o nocaute beleza tudo é aprendizado tudo é aprendizado gente eu tô pensando assim cara o cara levou um nocaute agora maluco no outro dia acordar e pensar assim caralho eu tenho uma luta agora sem luva não é aquele erro que tu comete e fala assim aquela vez eu errei não posso errar de novo na mesma hora sim já sei que eu não posso errar uma das coisas mais legais da vida isso aí sai pra qualquer coisa quando você acerta sem querer que seria no meu caso se eu ganhasse o Tyson vamos supor Tyson pensa aí depois você me fala se eu ganhasse o Tyson ia ser sorte eu não ia saber fazer de novo porque foi sorte a vitória baseada na sorte e não na na perícia ela não é tão válida porque ela é só um acaso sim sim ótimo mas a derrota ela ensina você do jeito mais válido porque a derrota ela faz você aprender todas as falhas que você teve e ela trabalha uma coisa que é muito importante o seu ego ela coloca você no seu lugar tá vendo você é um ser humano você é filho de Deus aí meu irmão e vai sofrer é esse o seu objetivo na terra aprender ela é a melhor professora que existe a dor é a melhor professora você sangrar eu fui correr no outro dia na segunda-feira eu fui correr né tava correndo lá e tal daqui a pouco eu tô sentindo gosto de sangue gosto de sangue cuspir abriu de novo o negócio tava sangrando de novo eu falei por dentro então essa dor você comer tem que tomar comida de canudinho no outro dia porque você não pode abrir a boca senão desencosta e abre sacou é isso isso faz você consertar as coisas a derrota a falha a dor a dificuldade ela é um brinde pra o crescimento pessoal sacou e uma coisa que é louca é tipo assim vamos supor que tu ganha do Tyson às vezes é nossa sorte às vezes entrou um soco lá porra gay pode ser que aquele aquela vitória ela não te ensinou alguma coisa só foi um soco que entrou aí tu vai encontrar tu vai enfrentar um outro cara que não é um Tyson e de repente aquela falha que tu tava dando com ele tu acaba perdendo exatamente às vezes o cara nunca vai ser igual o Tyson porque eu nunca vi ninguém bater tão forte mas vamos supor que eu acho um cara meia boca ali e o cara olhou aquele detalhezinho que eu não consegui consertar eu sou grato a Nani por ter me dado essa oportunidade por mais que ela se sinta culpada do ter me machucado eu só sou gratidão só sou gratidão nós nos tornamos amigos por causa disso e ao evento Dunk Fight por ter me colocado lá dentro e acreditado em mim pelo cuidado que eles tiveram comigo depois que eu me machuquei que ficou minha equipe médica em cima de mim o tempo inteiro eu não fui desamparado em nenhum momento o próprio Grilo perguntou como é que eu tava todo mundo perguntando como é que eu tava todo mundo preocupado comigo eu tô bem tá tudo bem e eu ganhei um amigo cara vocês não tem noção eu falo com o Tyson todo dia o cara se tornou algo presente na minha vida tanto que eu vou lá em São Paulo pra treinar com ele então isso que é o máximo do esporte porque às vezes a gente vê muita briga nos... ah xingando o outro mas cara eu na minha experiência eu fui telespectador eu tava filmando e olhando no rim cara é muito massa tu ver um esporte onde os cora tão trocando o soco ali mano acabou final eu tô bem pra cá abraço e o Tyson ficou super chocado depois eu acompanhei toda o outro dia seguinte dele tive que levá-lo no aeroporto tal e ele ficou super abatido assim né com tudo que aconteceu ele sabia que da pouca experiência também do Tyson do Bruno em cima do ringue e tal e ele ficou se culpando eu falei não se culpa também sabe então muito disso também vem dessa das pessoas escreverem coisas nas redes sociais e não sabe o que que rola realmente entre os lutadores porque há uma amizade há um fair play ali muito grande um respeito entre eles sabe então eu até falo aqui pro pessoal pra que antes né de escreverem qualquer coisa que tome esse cuidado porque não é fácil pra ninguém não é fácil pra ele que perdeu e pro Tyson também que ganhou da forma que ganhou porque também não é bonito eu vou dizer uma coisa porque o boxe não é nem pra tirar sangue o boxe é porrada e o que aconteceu com ele foi um rasgo então não ficou legal não era a intenção machucar ele mesmo falou é uma coisa que eu vejo essa rivalidade nas redes sociais vem mais do público porque entre os locutadores não existe isso não existe é tipo tu fala assim mano tu lutou bem e a galera fica lá ah o outro perdeu mas cara dentro do ring depois do ring não acontece isso eu vi os dois juntos lá na dia do da encarada todo mundo junto ali foi super tranquilo e eu queria te perguntar agora pra Nani pergunta pra Nani como é que é a organização de um evento de luta assim como é que funciona a logística as vezes tem muito ego as vezes tem muito ego envolvido as vezes é difícil a negociação pra entrar um lutador pra lutar com o outro como é que é isso não os lutadores a gente realmente vai conversando e vendo o que realmente porque é muita questão de peso né e a gente quer dar oportunidade realmente como a gente deu né pro Bruno e pro Tyson de ter dois caras mais ou menos mais ou menos no mesmo tamanho então isso é muito importante peso altura a experiência não conta tanto porque a gente quer realmente trazer alguém sem experiência pra lutar com alguém com experiência porque senão não vale a gente só vai dar oportunidade pra aqueles que estão no hype e não é isso a gente quer dar a oportunidade pra que lutadores que se destacam como o Bruno que tem esse canal que é gigante que ajuda várias pessoas através de dicas e de defesa pessoal pra lutar realmente ali sabe pra elevar também então esse é o intuito sobre a organização pra mim é muito difícil pelo fato de eu ser mulher então eu tenho que realmente bater de frente com vários homens porque senão passam por cima de mim então imagina pra eu estar rouca ouve muito grito não só pra torcer né por aqueles que eu torço porque independente de eu ser diretor ou não tem as pessoas que eu vou sempre torcer que eu quero que eu vou incentivar e tem também o grito lá dentro de fazer alguma coisa errada de sabe de consertar os erros pra que a gente entregasse um evento como foi entregue teve muito grito teve muita pancadaria com educação obviamente pra entregar o melhor mesmo então é bastante complicado foi uma equipa bastante grande não foi uma estrutura pequena sabe eu achei as lutas desse evento do Dunk muito mais profissional e muito mais emocionante de ver do que a própria luta do Mamá por exemplo não eu já vi muita gente falando lá no evento cara esse evento foi muito melhor o pessoal falou eu ouvi o pessoal falando todo mundo falou isso também quem sou eu aqui pra julgar o trabalho dos outros considero respeito mas a Dunk Fight Show realmente ela veio pra ficar é um evento que a gente já tá até conversando aqui o Bruno vai voltar sendo com o Tyson e outros ele só não sabe ainda ele vai lutar agora com o Mike Tyson de verdade meu irmão depois que eu lutei com o Tyson Tigre pode vir qualquer um meu irmão obrigado cara depois de eu lutar com você eu luto com qualquer um isso é foda isso é foda isso é tipo Hulk na minha frente eu vou sair ué solta o desafio aí então solta o desafio escolhe um é o seguinte eu desafio pra anotar Dunk Fight Show 2 qualquer um qualquer um porra dois no mesmo tempo menos o Tyson Tyson você já foi cara deixa minha boca cicatrizada depois a gente vai de novo eu tinha um evento e eu tava junto com o Bruno cara e a galera hoje fala muito da internet cara é normal ter essa rivalidade já falando por Deus mas por trás do lutador tem um ser humano e cara todo momento o Bruno tava lá mano fica comigo precisa de alguma coisa precisa que liberar aqui vem comigo que tá comigo foi super acolhedor quando eu tava com ele velho tipo assim é uma coisa de tipo nós somos aqui tá comigo é a família entendeu e tá dentro do ring e a gente se vê no momento que a gente fala cara eu tô torcendo pro cara e aí tu vê o cara caindo assim no ring assim e eu vi ele sorrindo eu falo cara o cara parece um tabrinho não tá lutando sério o cara tá se divertindo cara mas foi muito divertido cara pensa que eu trabalho com luta há 26 anos que eu trabalho com isso tipo tanto dou aula quanto treino faço sparring vou em academia faço seminário tudo eu nunca tinha entrado no ring eu sempre sou o cara que tá do outro lado do córner você pensa na ansiedade que eu tinha o desejo que eu tinha de passar por essa experiência de ser o cara tá vendo é isso que a gente quer proporcionar eu e o Brunão a gente tava desenvolvendo um evento pra acontecer aqui no estacionamento com meia dúzia de pessoas ele tava tão afim de lutar que ele queria fazer uma briga de rua faz qualquer coisa ele largou ele largou um evento ele tava indo mas a movimentação ali o que eu escuto até inclusive do popó de vários lutadores é que quando você tá em cima do ring você tem que ter uma noção também ali das cordas pra fazer a movimentação certa porque se você fica parado você vai tomar e ele não tinha isso você nem entrou antes né Bruno pra fazer um teste ele foi muito corajoso e antes do evento como é que é antes do evento começar normalmente os lutadores vão até lá como se fosse ensaio de palco pra ver como é que é o ring ou não? sim, sim a galera subiu eu vi uma galera entrando lá somente os pessoal das primeiras lutas subiu? não eu tava deslumbrado com os banners de LED você é gigantão lá a hora que você entrou eu tava deslumbrado você viu o seu você viu o seu quando você ensou vi, vi a coisa mais maneira eu acho que eu tirei foto com um monte de seguidor e sabe o que eu achei mais legal? eu tirei sem sacanagem umas 30 fotos com pessoas que estavam no evento pessoas que estavam ali trans e muitos que me conheciam da internet pô Bruno deixa eu tirar uma foto vamos lá tá tirava a foto dava um abraço agradecia não teve um que falou pô Bruno vamos tirar foto que eu deixasse no vácuo se me chamava eu ia lá tirava uma foto e agradecia obrigado por você me seguir gratidão pelo seu carinho todos eles só que ali tinha um monte junto então eu achei muito legal tava me achando assim caralho pô todo mundo que gosta de mim tá aqui eu acho que pô foi muito divertido e a gente sente que tipo assim lutar é uma uma parada que tu tu criou uma experiência hoje qual que eu eu queria te perguntar qual que é o aprendizado que tu teve hoje com essa luta assim na questão técnica quanto na questão mental assim com essa luta cara o meu maior aprendizado nessa luta foi o que eu falei no final da luta talvez eu não tenha me feito claro mas é a mesma coisa que eu digo sempre eu ensino defesa pessoal certo as pessoas às vezes tem medo de se defender se defender não é necessariamente você sair na porrada com alguém é você se impor tá numa situação de bullying no trabalho de caras que estão implicando com você você ir lá e falar não pô galera para com essa porra não acho maneiro isso o que que tá acontecendo tá implicando com isso por quê qual o seu problema pra isso você precisa ter coragem pra você no trânsito tá brigando ali o cara quer brigar com você e tal ou tá mal humorado com você te fechou e você escolher não brigar com o cara porque você se sente seguro e pra você se sentir seguro você tem que ter coragem pra você ter coragem de mudar do emprego de merda que você tem a vida inteira e você não gosta pra trabalhar no digital e ficar rico igual você é tem que ter coragem pra gerenciar um evento de nível internacional porque aí ficou internacional o evento como a Nani fez sozinha praticamente e trazer essa repercussão que trouxe e o estresse que ela teve também de quase ficar doente tem que ter coragem pra você gerenciar um podcast que porra vem um monte de gente que aqui que chega você conhece na internet pô lá é legal mas chega aqui o cara é um otário e você tem que ter jogo de cintura ali pra lidar com isso tem que ter coragem sem coragem o homem ele vai sucumbir e o que tá acontecendo no mundo hoje eles tão tirando a coragem do homem eu remo contra isso o que eu fiz foi provar pras pessoas que elas podem ter coragem e que o resultado é bom eu tô com 12 pontos quase 13 aqui na boca mas eu tô feliz cara eu tô realizado eu realizei um sonho eu lutei contra o bicampeão mundial na minha estreia quem faz isso? eu perdi óbvio e talvez e essa insight agora que tu me deu foi muito louco talvez se tu não lutasse hoje tu não lutasse nunca mais com o bicampeão quando que eu ia lutar? se não fosse a Nani falar comigo eu falei com a Nani vou morrer mas pô vou morrer lutando aham beleza tô realizado foi isso que ele falou foi exatamente essa frase eu imagino ele vai ali igual que eles tinham sentado num banco de praça ele falando assim pô eu lutei contra um bicampeão mundial e a galera eu tô brincando tu lindas como assim cara chegou maluca me fez o convite eu topei eu tive duas imagina na escola com 11 anos com o bicampeão mundial cara mas não foi só isso eu não lutei com um bicampeão mundial só eu lutei com o Tyson Tigre que é um bicampeão mundial específico que todo mundo tem que todo mundo tem medo é e outra na estreia na estreia 3.700 opa 3.700 pessoas na minha estreia eu não foi o maior índice de audiência da ND deu no pico mais de 80 mil pessoas simultaneamente no canal eu fiz meu trabalho foi muita coisa meu propósito é esse ensinar as pessoas a ter coragem eu mostrei pra elas que elas podem ter você é grande demais só isso perder e ganhar o Tyson também é porque ele te reconhece eu ganhei um amigo cara e olha só o amigo que eu ganhei meu amigo é bicampeão mundial mexeu comigo mexeu comigo fala com o Tyson aí pra você ver só mexeu uma frase sobre coragem é o seguinte coragem não é você não ter medo de nada coragem é saber que você tem medo e mesmo com medo você tá agindo isso aí eu tô com medo deve ser o medo porque o medo na verdade paralisa a gente conhece um monte de gente que entra ano e sai ano e estão no mesmo lugar simplesmente porque obedeceram o medo eu sou também desse eu não tenho medo quando o grilo eu fiz parte de toda a transação entre o popó e o grilo porque o na verdade tudo começou lógico dentro da cabeça do grilo mas o o Coutinho é ou ele ele treina o grilo há mais de 10 anos ele sabia da minha proximidade com o popó e sabia que eu representava o popó em Santa Catarina ele falou Nani o grilo quer lutar com o popó eu falei como assim mas o grilo luta não nunca lutou é outro campeão entendeu que foi lá e mostrou que pode vencer o medo o grilo comemorava comemorava levava sim e ele foi um gigante ele foi um herói por tudo muito louco e o o intuito dele era fazer um evento pequeno para 50 pessoas eu falei não a gente tem o tetra campeão mundial na mão para fazer um evento gigante imagina para ele o que tu fez de bom na vida quando lutei contra o popó como assim tu lutou contra o popó imagina a história para metros eu já levei um nocaute do Tyson Tigre qual coisa mais louca que tu fez eu fui para a França eu lutei contra o popó como assim tu lutou contra o popó e eu eu aceitei o convite do grilo sem nunca ter tido uma experiência de fazer um evento desse e fazer um evento do tamanho que foi também é história para todo mundo é história para Floripa é história para todo mundo cara eu lutei eu lutei por Florianópolis sacou que foi a cidade que me abraçou quando eu cheguei em Florianópolis eu não conheci ninguém ninguém aqui eu não conhecia ninguém zero por cento eu era zero por cento aqui agora todo mundo conhece cara hoje as pessoas me cumprimentam na rua cara as pessoas torceram por mim eu tenho alunos aí de mais de dez anos cara eu criei a minha vida aqui sacou e eu fui abraçado para essa ilha graças a Deus isso é maravilhoso e eu lutei eu tive a honra de lutar no corner de Florianópolis pô eu dei o que eu pude ali cara cara eu dei o que eu pude cara aqui eu duvido sem sacanagem eu faço um desafio posso fazer um desafio aqui? pode beleza eu desafio qualquer um qualquer um pode ser lutador de MMA lutador de boxe lutador de o que quiser toma um cruzado do Tyson Tigre cai no chão rindo e levanta de novo faz isso aí se vocês fizerem vocês gostam de me criticar aí vocês gostam de me criticar faz isso aí depois vocês podem me criticar que eu ouço beleza? deslocar o ótimo ganhou um cruzado e levantou rindo então pode me criticar agora pode agora aceita a crítica é sério é muito gigantão e esses eventos vieram pra dar uma justamente um up novamente no boxe né cara? você viu que o o próprio UFC deu uma decaída no Brasil a última vez que eu vi boxe foi ver o Mike Tyson lutar depois disso porém acabou ele veio pra tudo ele veio pra incentivar o esporte amador nós por exemplo da Dunk da Dunk Fight a gente ajudou uma instituição de caridade que resgata alguns jovens que estão aí no mundo das drogas sabe? então assim há toda uma estrutura por trás também que depende que a gente apoia que a gente ajuda então não é um evento pra aparecer o Grilo nunca precisou aparecer tanto que ele não fez aquela chamadinha de ah vou te bater ele não quis ele ficou na dele eu acho que eu fiz mais barulho ainda pra divulgação do evento que precisava a gente precisa de público do que o próprio Grilo então o intuito era realmente oferecer isso é esse presente pra Florianópolis era colocar pessoas como o Tyson e o Bruno pra lutar como também dar oportunidade ali pro Kevin e pro Cris pro Cruz Felipe Cruz nessa luta que fazia 11 anos que eles queriam lutar né obviamente realizar o sonho ali desse desafio do Grilo e do Popó então assim foi um evento magnífico que abraçou várias coisas o que que vocês aprenderam com esse primeiro evento e que no próximo vai ser algo diferente que vai ser mais porque agora a tendência é cada vez evoluir mais né você já tem noção quando que vai ser o próximo evento desse eu já estou já está eu já estou me movimentando é tipo Lollapalooza Rock in Rio já tenho até proposta de não ser feito em Florianópolis uma coisa que eu achei muito difícil aqui eu acho que os empresários eles não apostam muito em eventos eu acho que Floripa ele peca um pouco nisso porque realmente falta patrocínio não só pro evento até mesmo pra atletas e que você encontra isso com facilidade em outras capitais vai pra Campuriú exatamente entendeu vai pra Campuriú foi a primeira cidade que me contactou pra que levasse o evento pra lá obviamente que nós vamos estudar e se não vier um retorno né que seja realmente compatível com o que nós temos lá a gente vai pra lá e é por isso que Floripa acaba perdendo porque não tem incentivo nenhum nem da iniciativa privada e nem nem da pública nem da pública esse é um defeito os grandes eventos que tinha essa cidade gente hoje a gente vê os grandes shows indo lá pra São José exatamente você não tem mais aquelas megas eventos que tinha festival nem nada disso entendeu eu há 10 anos quando eu cheguei aqui era a mesma coisa é a mesma coisa cara e aqui na ilha nós temos tantos lutadores eles trazem o Mike Tyson pra lutar sim exatamente exatamente então isso eu acho que tem que repensar e quando a gente fala de um evento de luta falar não eu não quero a minha marca ligada a porrada briga não é briga é luta exatamente existe isso é só tu olhar é um esporte o Bruno levou 14 pontos no lábio mas ganhou um baita amigo os dois se falam então não é briga briga a gente não leva uma porrada e fala no outro dia não eu sou grato ao soco que ele me deu eu nunca tinha tido essa experiência na vida eu já tomei muito soco na cara o Bruno é muito grande também de coração cara eu nunca tinha tomado um soco tão forte na minha vida foi a maior experiência que eu tive já só que é um soco só que é um soco do Tyson Tigre sacou não é um soco qualquer sacou porra eu já tomei soco na cara de um monte de gente nunca me cortou do Tyson de luva de protetobucal porra era 14 onças 14 onças abriu uma não 12 onças era 12 12 abriu minha boca assim cara foi um negócio insano ficou eu vi a minha gingiva e meus dentes sem rir eu tava respirando tava saindo no ar por aqui assim com sangue eu falei meu Deus como que pode será que minha boca vai ficar assim agora eu falei pô vou ter uma e ainda sacaneei eu falei tá isso porra você fez de propósito né cara que você tem essa cicatriz ele tem uma cicatriz aqui né que é igual a essa daqui que eu vou ficar você tem a cicatriz você queria que eu ficasse com a cicatriz igual você que você é meu fã cara mas abriu então a pele aqui assim não abriu o lábio abriu o lábio a carne da minha boca não tem isso aqui ó isso aqui abriu imagina um atriz com um buraco não é uma coisa só tem isso aqui ó ó me pensa que cortou aqui e atravessou e eu fiquei vendo meu dentinho na hora que a mulher tava consertando eu vendo meu dentinho dentinho mole é bom se fosse na vida se todo mundo quer brigar quer bater nos outros falar assim não então vamos pro ringue isso você resolve né tem a preparação como aconteceu agora até vou vou pedir até esse espaço porque tem muita gente falando um monte de de coisa sem entender tava vindo pro evento se soubesse dessa teve uma briga ali em Jureira Internacional que era um amigo do meu filho que tem 19 anos ele luta também e aí a mãe dele tava estacionada esperando ele descer pra ir para o evento e isso passou duas ou três meninas com mais dois caras e começaram a brigar com a mãe desse meu amigo que é o Gabriel do amigo do meu filho tiraram a mãe desse menino de dentro do carro e encheram a mulher de porrada e aí o que que aconteceu isso aí o Gabriel pra defender a mãe que tava apanhando de três meninas insanas bêbadas e tinha dois caras que ao invés de dar separado ele é o menino que deu o cruzado no cara ele é o Gabriel é o menino que deu o cruzado no cara pra defender a mãe porque os amigos dessas meninas não estavam defendendo não estavam tirando e um outro que não é daqui eles são parecem cariocas enforcou um outro amigo que chegou do Gabriel então era o Gabriel contra três caras e duas meninas estavam batendo na mãe eu vi o vídeo alguém batendo na tua mãe tu não vai defender? eu caio na porrada eu também pior que ele tava querendo separar no vídeo mostra e o cara foi empurrar ele pra não separar aí ele pegou e falou toma pau isso e o Gabriel é daqui ele é manezinho sabe ele merece por dois que churros e aí as pessoas agora estão linchando o menino na internet como se ele que batesse ele tá como vítima não ele é o o cara errado o cara errado e não é ele tava defendendo a mãe que tava apanhando a mãe dele mandou uma foto pra mim pro meu filho toda mordida dessas dessas canibais exatamente sabe então é isso a internet é muito isso tem que tomar realmente cuidado pra ver o que que a gente pode falar e não pode falar sabe porque a internet é complicadíssima é complicado como também tem um monte de gente falando de você sem entender o que que aconteceu o que que rolou quem sabe que o Bruno não é que olha um cara grandão fortão dentro de um ringue profissional acha que o cara é profissional mas não é não é ele é um mestre né ele é um herói ele é um herói ele é um herói não tem nem o que falar ué mas eu posso eu posso te ensinar sobre postura e não ter uma postura você ensina sobre como conquistar uma mulher quantas mulheres você tem hoje nenhuma eu acabei de separar entendeu então a gente não é aquilo que ensina necessariamente a gente pode ensinar você estudou pra isso você tem toda uma técnica pra isso mas não necessariamente você tem que ser o maior conquistador eu mostrava muito na internet eu pegando ficando com mulheres e tal ensinava os caras a fazer isso e não é porque eu era eu ensinava os caras a conquistar uma mulher e mostrava na prática que eu não levava fora eu levava fora da mesma forma exatamente sabe o cara não o cara deve ser especialista deve levar fora lógico que leva igual o cara que treina alguém pra lutar ele pode levar um soco também sim e o problema todo é a experiência de luta experiência combativa qualquer uma ela é uma experiência onde você está exposto a ser tocado o conceito de boxe é a arte de tocar sem ser tocado isso é um conceito do boxe da palavra boxe porém isso é uma metáfora não é uma realidade ninguém consegue lutar boxe sem ser tocado uma hora um golpe entra e o que aconteceu? porque o meu rosto está aqui inteiro porque eu tive muita sorte de conseguir evadir de maneira estratégica de vários ataques do Tyson minhas costelas estão todas no lugar porque teoricamente teoricamente não na prática tá Tyson desculpa na prática mesmo se ele bate os golpes na linha de cintura e eu fico parado e assimilo o golpe parado e não ando para tirar um pouco da força o segundo golpe o primeiro já ia quebrar minha costela mesmo eu tendo resistência o primeiro porque ele é muito forte com um profissional essa paridade de trocar e errar e acertar e errar e acertar e ir adequando o jogo até criar um ambiente mais pareado ali não acontece é assim errou tomou perdeu eu não podia eu tava numa luta que era o seguinte eu não podia errar nada pensa numa situação dessa você tá numa uma luta onde você não pode errar nada absolutamente nada se você errar qualquer coisa o cara que tá ali na sua frente é tão melhor que você que ele vai usar isso contra você imediatamente tão rápido que você não vai nem ver e quando você perceber você vai tá rindo porque você errou não e eu acho que é muito é muito foda porque quando tu entra no ring tu sabe o que tu pode perder sim e tá 80 mil pessoas te olhando então cara tipo pensa comigo hoje se o cara tá com medo ele não entra no ring porque ele sabe que mano eu quero passar vexame e tu falou cara foda-se o vexame se eu passar vexame ou não e tu não passou vexame há uma diferença de eu vou entrar no ring mas eu sei que eu posso perder exatamente pra uma eu vou entrar no ring e eu sei que eu já tô perdido é exatamente foi isso porque não tinha como o vexame é o cara que não entra no ring e não é qualquer um que luta com o Tyson também pela estrutura física tinha que ser o Bruno era o único que tinha mas os dois tem uma estrutura física o único que teve coragem o único que tinha talvez que pra aguentar aquelas pancadas acho que toda a estrutura física é o Bruno é legal mas caramba pô o que eu fiz de treino de core treino de pescoço de ombro vocês já viram os treinos os treinos do Tyson cara ele sabe ele pega ele pega ele pega ele pega umas anilhas assim com a boca com a boca e pá só tinha que me mordeu né aí ele pega cara tem uns negócios que eu faço terra com 20 quilos de cada lado ele faz assim é ele faz aqui em pé com 40 o boxe o peso pesado hoje chega a que limite cara no nosso caso no nosso caso a luta foi peso por peso que a gente chama a gente combinou o peso 109 limite 110 ele teve que diminuir ou teve que diminuir ele tava com 107 os quebrados e eu tava com 109 ah tá então ninguém chegou no 110 poderia até ter 110 quilos normalmente 110 quilos já vai pra uma categoria que a gente chama de super pesado que é a partir de 110 quilos que aí é todos os pesos depois de 110 e que que é mais difícil reduzir o peso ou ter que ganhar peso cara eu não sei depende muito do atleta da fisiologia do cara da anatomia essa coisa de ganho de peso e perda de peso é muito pessoal tem gente que consegue emagrecer eu posso responder pode responder reduzir o peso e hoje no boxe quem tu acha que hoje tem um potencial de ascensão assim no boxe no boxe nacional ou internacional nacional nacional cara que tá no currículo de boxe nacional de profissionais tem um cara que eu gosto muito que ele me odeia que é o esquiva falcão eu odeio eu odeio não sei porquê adorei essa informação adorei essa informação é engraçado que o primo dele é um cara que eu tenho respeito também eu tenho respeito todos os dois não odeio nenhum dos dois é um cara que tem um Yamaguchi falcão é um cara que tem até um carinho por mim o esquiva ele tem uma parada pessoal comigo que eu não sei sinceramente o que é porque eu nunca fiz nada de mal pra ele mas ele tem uma implicância se vinha comigo tanto que ele começou a fazer vídeo reagindo aos meus vídeos e o canal dele bombou eu acho que ele entrou nessa vibe de hater sabe que ele não precisava cara ele é o esquiva falcão que vai querer montar nas costas de um cara que nunca lutou que fez a primeira luta agora não faz muito sentido né mas algumas pessoas na internet tem essa estratégia de usar o negativo pra se promover e é um cara que eu acredito eu acredito tem o Robson Conceição que é o expoente nacional hoje que é o campeão mas eu acredito no meu esquiva sabe o box dele é um box que em qualquer em qualquer idade em qualquer tempo ele se encaixaria bem pra trazer um retorno positivo pro Brasil e no internacional cara internacional vou falar uma coisa até um pouco polêmica eu acredito muito nos irmãos Paul sabia o Logan e o Jake Paul você vê que a carreira deles é assim eles começaram muito novos e eles começaram essas coisas meio de eventos show né cara mas o box dele você vê o box que eles praticam ele evolui numa maneira tão grotesca sabe tão rápido você acha que ele vai levar do Mike Tyson vai vai eu acredito que ele vai ganhar do Mike Tyson nunca eu também acho que nunca é polêmico isso mas é nunca não tem como não tem como é porque é da idade o Mike Tyson hoje não que idade não eu vi o o vídeo do Mike Tyson que mostra muito aquele vídeo que ele tá tem vídeo dele que ele fala que ele fez aquele treino outro dia ele não conseguiu levantar da cama não nunca mas tipo assim se fosse o Mike Tyson com 40 anos pelo menos o Jake Paul não tinha nem o Logan Paul nem ninguém no mundo mas esse Mike Tyson que já tá lesionado cansado mas nunca se ele for pro terceiro round já era mas nunca mas ele acaba no primeiro ele mas ele acaba no primeiro acaba no primeiro ele não tem como se ele for pro terceiro também acho que ele cansa não cansa o cara não cansa o cara é o Mike Tyson o Mike Tyson melhor do mundo era o cara há 20, 30 anos vamos fazer uma uma aposta o Mike Tyson vamos fazer um bolão é um quentinho pra mim isso aí merece um bolão eu queria que o Mike Tyson ganhasse mas eu acho que vamos fazer um bolão qual que você quer nós? por exemplo eu acho que por exemplo o Mike Tyson de 30 anos atrás seis vezes pro Jake Paul seis vezes pra ninguém cara tinha um cara vou te falar história do boxe vou falar da história do boxe período de ascensão do Mike Tyson quando ele tava no auge tinham dois caras que poderiam ganhar um no Mike Tyson no mundo todo pensa assim o cara que era era um expoente tão tão fora da curva que só tinham dois caras no mundo que poderiam ganhar do Mike Tyson um era o Tommy the Duke Morrison quem era o Tommy the Duke era um cara que ele tinha um estilo de jogo que iria subjugar o Mike Tyson e que tava ganhando de todo o mundo esse cara poderia ganhar o Mike Tyson e um cara que eu sou super fã inclusive eu baseio meus estudos de boxe nele porque eu amo esse cara Lennox Lewis quando o The Duke morre eu acho que eu falei isso já com vocês não sei mas tudo bem eu vou falar de novo porque talvez eu não falei a Nani não ouviu quando o Mike Tyson tava no auge e eles iam calhar de lutar ele e o The Duke o Mike Tyson foi um preso passou nove anos na cadeia sacou aí o The Duke ganhou todo mundo todo mundo e aí quem foi que o The Duke tropeçou? o cara que eu sou mais fã Lennox Lewis e aconteceu o que? Lennox Lewis tirou a invencibilidade do The Duke não sei se tirou a invencibilidade porque eu não lembro das lutas anteriores mas quebrou o roteiro de só vitórias o The Duke continuou e tal seguindo a vida aí o Mike Tyson saiu da cadeia voltou meu irmão o Mike Tyson quando saiu da cadeia vocês lembram como ele saiu que ele saiu já tatuado e tal não sei o que ele comeu a orelha foi logo um pouco antes um pouco antes disso um pouco antes disso ele saiu antes dele ficar velho que ele já tava mais coroa ele tava ganhando ainda ele voltou da cadeia um monstro cara ele voltou violento agressivo sacou? as primeiras lutas que o Mike Tyson pegou ele era um monstro no ringue e saiu atropelando todo mundo aí o que que fizeram? iam marcar a luta do The Duke Morrison com ele o The Duke o The Duke foi lá e foi e testou HIV positivo cara aí não pode lutar né aí o Mike Tyson continua lutando tal 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 o que que fizeram? colocaram quem? Lennox Lewis com o Mike Tyson o que que aconteceu? Lennox Lewis ganhou o Mike Tyson no caute nossa vou ter que ver essa luta agora vamos lançar aqui embaixo uma pergunta pra galera escrever aqui embaixo quais lutas confrontos vocês gostariam de ver aqui em Floripa? no próximo Dunk Fight Show ou em Camoril ou em Camoril ou em São Paulo ou em São Paulo eu sonho alto hein eu sonho alto daqui a pouco eu tô já em Miami Las Vegas lá vou pra Vegas hoje hoje tem muita marketing de influência que colocam influenciadores pra lutar um contra o outro né hoje tem muito Gil Balckx ele tem essa coisa de vamos gerar entretenimento e luta profissional ao mesmo tempo né eu vi uma mas isso tá rolando muito nos Estados Unidos é tá rolando muito mas isso é muito legal sabe por que que acontece isso? hoje quem não tá na internet tá morto então nós temos vários atletas maravilhosos que infelizmente não tem a expertise da internet então você precisa levar um cara bom com um cara com um cara da internet bom também pra quem sobe dois levanta o outro acabou exemplo do Whindersson é exatamente quando o Whindersson quando o Popó lutou com o Whindersson eu vou assistir cara cara eu vi assim cara que eles estão falando desculpa isso é ótimo ai eu tô com raiva vocês só falam eu tenho que berrar eu sempre tenho que berrar conta a minha história conta a história mas é verdade quando o Whindersson lutou com o Popó o Popó não tava no hype agora ele tá então um ajuda o outro e o ser humano é isso ou você ajuda ou então cala tua boca fica ali no teu canto pra não atrapalhar entendeu porque é isso um precisa do outro e a gente vive no mundo da internet e pronto então sempre vai ter ai vem aqueles entendedores de luta que se acham dono da verdade e falam ai o boxe agora é uma palhaçada porque estão cara se não for a internet vai ter um monte de lutadores fantásticos que não vão ter visibilidade vão morrer pobres vão morrer sem mostrar que estão esquecidos lá sabe dentro de um armário com traça então não tem mais é que apoiar esportes como o nosso pra que realmente leve luz pra essas pessoas pra que elas consigam aparecer é isso as pessoas não entendem o Pablo Marçal tá aqui em Floripa eu sou aluna do Pablo Marçal o Tyson ontem ele até falou justamente que o Brunão abriu a mente dele com relação aos posicionamentos na internet ele falou ontem a gente conversa ele falou cara o Brunão abriu minha mente com relação a me posicionar na internet ele contou pra gente que cara ele abriu a academia dele com 500 reais de quem que vocês tão falando tá assim hoje ele já tá já que vale ali uns 150 mil 200 mil mas tipo assim ele falou cara comecei assim e ele comentou que ele era boxe ele foi pro fisiculturismo né sim depois ele foi pro boxe é o Tyson não e o treinador dele que estava lá é uma pessoa que fala de Deus o tempo inteiro ele me deu ele me deu uma ai eu tomei acho que tomei banho eu acabei tirando porque ela tem um corinho então eu não gosto de tomar banho com coro mas ele deu uma pulseirinha pra mim do Salmo 91 é um baita coração ficou super preocupado com o Bruno o Tyson também meu Deus o Bruno chorou o Tyson chorou falou Nani machuquei não queria a gente sabe disso cara a gente é amigo daqui a pouco vocês vão me ver lá na academia do Tyson treinando com ele vai ele e o meu filho você vai lá gravar ai eu vou junto eu vou junto eu vou ter que fazer uma luta cara é uma família vai ter que fazer uma luta eu vou ter eu já vou desafiar aqui a Juju Toddynho opa fechou quem tu gostaria de ver lutando aqui em Soripa eu gostaria de ver ai eu queria ver Mike Tyson a penúltima luta foi muito boa também né a penúltima luta antes da do Popó com sim foi ótimo foi bom eu deixei uma boa Kevin e Felipe Cruz todos foram muito boas só que o Felipe Cruz é do MMA então não adianta é o dele entendeu e o Kevin não é boxe é é diferente tu nunca vai ganhar se tu lutar pode ser muito bom em qualquer luta é e o teu oponente for do boxe o boxe vai ganhar quando a categoria é boxe não tem como é completamente diferente é complicado é complicado o boxe é diferente de qualquer luta e parece ser fácil parece que você só vai fazer assim jab direto e não é não tem muito detalhe cara tanto que eu tomei meu soco por causa de um detalhe e muita gente nem percebeu eu tenho eu sofri a ascendimota uma vez e a Land Rover passou em cima do meu braço é o que? eu sofri a ascendimota e uma Land Rover passou em cima do meu braço caralho aí eu fiquei com esse braço aqui parado durante um tempão aí depois quando eu voltei a treinar o meu ombro ficou torto eu tenho uma disparidade assim de de cintura escapular e cintura pélvica e ficou pra sempre não tem como consertar minha minha escápula ela é toda assim né deformada né na radiografia dá pra ver e eu tenho uma certa dificuldade pra fazer esse movimento aqui ó que é o de manguito pra fora eu treinei isso inúmeras vezes na academia ficava puxando aquele negócio pra fora ah ah pra criar pra criar pra ver se melhorava né só que a minha zona de conforto não é aqui que é o certo é aqui por quê? o ombro tá com o manguito entendeu? aqui eu tô ativado você para de falar suas falhas por favor não precisa treinar isso vou resolver isso é legal edita não pode deixar eu quero que vocês saibam minhas falhas porque em breve vocês vão ver mais as minhas falhas e aí eu eu fico com dificuldade de fazer isso meu natural é abaixar a mão quando você tem o natural de baixar a guarda você tem que trabalhar mais a esquiva e menos o bloqueio porque o bloqueio pra ele ser eficiente ele tem que estar já com a mão aqui pra você só levantar porque o movimento é curto agora você tá com aqui você vai levantar aí é lento então a minha postura física anatômica ela não é propícia para bloqueios ela é propícia pra esquiva ou ombro só que eu não usava isso porque eu não fui treinado pra fazer isso e isso não era o que o Kornian perdiu e eu sou muito obediente se o Kornian falar abaixa a mão deixa ele bater eu ia fazer exatamente isso eu sou um soldado sacou ali em cima não era o general então eu tinha que obedecer e eu tinha que trabalhar bloqueio a minha defesa era prioritariamente bloqueio pra que ele continuasse batendo então foi difícil pra mim consertar um erro recorrente e que no bloqueio ele é ele é cabal então por causa de um erro eu caí se eu não erro esse detalhe esse detalhe simples que é não voltar a mão aqui não voltar a mão aqui e sim aqui o golpe é bater na luva depois no rosto aí a minha mão quando bater esse golpe instintivamente a gente contrai que isso é natural não precisa ser lutador pra fazer isso toma um susto você faz o que? se contrai é o normal isso é instintivo contrair diminuir a pancada não ia ter tanta potência pra derrubar porque não ia bater em cheio bateu em cheio pra minha mão tava assim ó minha cabeça aqui ó bum foi seca seca por isso cortou por isso foi tão potente e golpes aqui na pessoa não sei se a gente mas o golpe aqui na pessoa realmente incomoda e prejudica muito o que meu irmão? o golpe no fígado você cai na hora na hora e qual que é a melhor defesa pra cá? é normalmente você em vez de você fazer isso aqui ó você leva o corpo pra baixo leva o corpo todo que aí você monta a barba protege também a barba acabou com o queixo dele mas o Tyson não sabia onde tava o queixo dele né ele ficou medindo ali ó o queixo tá mais ou menos dois dedos pra baixo é isso né? é isso é isso pessoal esse foi o Bruno Jordão nosso cara mais corajoso do Pé na Areia eu acho que ele tá quase comprando o Pé na Areia porque é a quarta vez que ele tá aqui vou virar sócio ele será muito bem-vindo todas as vezes aqui agradeço demais a todas as pessoas que assistiram peço por gentileza as pessoas que tão criticando ele que tenham coragem de subir no ringue com ele e criticam ele lá em cima do ringue é mais legal mais legal com ele não com o Tyson com o Tyson não com ele mesmo vai lá sobe com ele é um herói o Tyson tá um nível muito acima né a gente sabe eu agradeço demais o Tyson Tigre que conversou ontem com a gente ontem a gente fez uma cálcula mais de meia hora ali com o Tyson o Tyson também contou um dos segredos pra gente o porquê que ele ficava com a mão aqui assim ó justamente pô o cara é fisiculturista com aqueles braços daquela imagina o peso de ele ficar com o braço aqui ó se defendendo então ele fica aqui ó na luta aqui ó descansando o braço descansando o braço se protegendo dos socos do Brunão e ele era um cara muito mais baixo que o Brunão porém ele é um cara com né com murro de canhão bala de canhão o mesmo peso que eu daquele tamanho o mesmo peso daquele tamanho o Diego vai encontrar o Tyson Tigre final de semana ou início da semana que vem em São Paulo vai fazer um podcast com ele lá o Brunão breve vai estar lá também com ele então assim o Tyson Tigre tá dando maior força pro Brunão a Nani também comentou aqui sobre o Tyson ter ficado triste também com a luta em si né a gente sabe que é um evento de boxe profissional mas a gente sabe também né tinha ali a luta do Grilo com o Popó a gente viu que no início o Popó não pegou tanto o Grilo mas quando também o Grilo acertou o Mano Popó aí ferrou aí o negócio aí o negócio ficou a luta ele levantou o olho aqui ó parceria parceria mas galera a hora que ela levar um o Bruno já entrou forte desde o início o Bruno já entrou forte ele entrou forte ele pediu pra levar também mas assim ó vou tranquilo só que o Bruno o Bruno acertou o Tyson e aí o Tyson falou ontem pra gente que tremeu o corpo dele inteiro é ele falou também deu um twin no ouvido dele deu um twin no ouvido ele falou o cara é muito forte aí na hora ele falou mano eu sou bicampeão mundial mas aí eu não vou deixar o Bruno mas aí é que entra a pouca experiência é porque ele não conseguiu administrar ele achava que tava devagar mas não tava tava forte e quando você bate num cara que é bicampeão mundial você pensa assim eu posso fazer o que eu quiser esse cara se permite qualquer coisa que eu fizer ele vai rir e tá trabalhando e assim ó 15 dias de preparação ninguém teve coragem de subir esse é o cara mais corajoso do Brasil disparadamente é o Brunão uma salva de palmas uma salva de palmas um mestre com a boca agora um pouco agora parece que ele fez uma redução ali no nariz ou não sei que tá diferente esse cara nada ele tirou o bigode ele tirou só o bigode tirou o bigode agradeço demais aí a todos que estiveram presente nessa live agradeço a Canicorso agradeço o grupo Júlio de Davi quinta-feira o episódio número 99 do Penareia com o Marcos Strider Alvin Vasso e o meu amigo Diego e agora vamos finalizar com aquele quadrinho lá segue aí pede pra seguir aí o Instagram ele já falou né quem tem que falar vou deixar a Nani falar falar o que? eles vão te explicar ó Nani aqui é o seguinte a gente tem um quadro aqui que no final do programa você olha pra câmera que tá te filmando no caso aquela lá a maior de todas ali ela tá te filmando e você vai mandar uma mensagem pra Nani do futuro pra Nani daqui 10 anos ou pra Nani dos próximos eventos ou pra Nani mãe ou pra Nani é pra olhar é pra olhar e mandar uma mensagem pra você mesmo do futuro tá bom Nani Machado primeiro evento com o Bruno Jordão aqui começando e a gente não esperava que você fosse estar realmente em Las Vegas com o Dunk Fight Show e a presença do Mike Tyson parabéns menina muito bom muito bom eu não quero estar lá eu vou estar lá com certeza não vamos? e se eu for nocauteado pelo Mike Tyson eu vou achar irado Mike Tyson aqui o Brunão mas você é meio parecido com ele você já percebeu que você tem um visualmente falando tira a barra eu acho que você vai lutar contra o Mike Tyson eu vou lutar o próximo vai lutar desafio ele Mike Tyson eu desafio você quero ver agora é o Bruno daqui 10 anos eu luto com o Mike Tyson agora é o Bruno daqui 10 anos porra eu com 55 anos eu tava com o Mike Tyson com 70 e poucos anos Tadala Fellas também é bom pessoal muito obrigado a todos esse foi mais um episódio do Pé na Areia sigam o Box para a Defesa arroba Box para a Defesa sigam arroba Nani Machado com Y com Y ali ó tá ali o senhor aí sigam o Dieguito muda vidas o Pé na Areia e me sigam também aí valeu esse foi mais um episódio do Pé na Areia agradeço a todos próximo episódio com certeza o Brunão já vai ser dono disso aqui já valeu um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto